Será que você não percebeu Que o meu amor é todo seu Será, será que eu tenho que chorar Será, será que você já tem alguém Então, não pode amar ninguém Seu Deus, eu não quero de você Eu preciso de você Sem você, o que será? Será que você já tem alguém Então, não pode amar ninguém Meu Deus, eu só quero ser você Eu preciso de você Sem você, o que será? Será, 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 será